O Enem é uma política de Estado e não uma política de governo. Por essa razão, qualquer interferência indevida na realização do exame coloca em risco a qualidade do exame e, portanto, o futuro do país. A fala do presidente da República, que diz que o Enem tem cada vez mais a cara do governo, é uma confissão de uma interferência indevida. É por essa razão que nós, da oposição, estamos propondo a convocação do ministro da Educação e representamos ao Ministério Público do Trabalho e ao Tribunal de Contas da União para que as devidas medidas sejam tomadas, essa interferência seja imediatamente interrompida e seja garantida a integridade do exame e a prevalência de critérios técnicos e não ideológicos na prova. Obrigado, pessoal.